A cerimônia reuniu autoridades, convidados e os 80 guardas municipais que concluíram com sucesso o curso de formação e instrução. 52 deles são de Jundiaí, 16 de Itupeva, 7 de Campo Limpo Paulista e 5 de Jarinu. Com os novos guardas, o efetivo da GM de Jundiaí passa a ter 400 integrantes. Nós passamos de 262 em 2013 para 403 agora, de forma que é um aumento substancial e isso certamente vai refletir no trabalho deles na rua. A formatura dos novos guardas de Jundiaí significa 40% a mais do nosso efetivo e esse evento hoje é a simbologia da integração das forças de segurança pública com a guarda municipal, a integração com a sociedade e a integração de fato regional. Parentes e amigos dos formandos compareceram ao Parque da Uva para acompanhar a cerimônia oficial. Entre os convidados era grande a expectativa, principalmente para os que participaram de todo o processo, desde a inscrição para o concurso público, a avaliação rigorosa e o curso de formação. É muito puxado, né? Porque ele estudou para a prova, teve a prova e tem que esperar o resultado, depois ele teve a prova física, esperar o resultado e depois tem que fazer o exame psicológico. Então foi tudo uma tensão. Então na hora que ele viu que ele ia ser chamado, ele ficou muito feliz, eu também, porque eu acompanhei todo o processo, né? Para o prefeito Pedro Bigardi, este foi um dia de extrema importância, tanto para os novos guardas, quanto para a segurança pública da cidade e região. E ao mesmo tempo a alegria é nossa de ver a guarda municipal cada vez mais reforçada, estruturada, com mais gente atuando, efetivo aumentando. Então a gente fica muito feliz de ver a guarda ampliando o seu trabalho. Depois da apresentação de filhos de guardas municipais uniformizados como membros da corporação e da entrega de certificados, o evento terminou em clima de festa. É uma emoção muito grande, é um sonho realizado, trabalhar pela segurança pública. Foi uma luta muito grande, são cinco meses de muita, muita dificuldade, mas que graças a Deus hoje está aí a recompensa desse momento maravilhoso. Raquel não aguentou esperar o marido que estava cumprimentando os colegas. Ela procurou por ele, ansiosa, para comemorarem juntos essa nova fase da vida do casal. É muita felicidade, é uma coisa que eu queria muito, uma realização. Estou muito feliz com a minha esposa, minha família. A partir de segunda-feira todos nós estaremos integrados. Eu vou fazer parte de uma especializada que é o ambiental, onde tive a oportunidade de realizar dois sonhos, entrar para a guarda municipal e trabalhar defendendo o meio ambiente, que era um sonho também. Música 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 Música